aí colega isso aqui ó é um amigo meu ele ele compra as bezerras quando o produtor de leite desmama as bezerras ele compra as bezerras e ele recria elas aqui a pasta né quando elas estão no vilha ele vende e compra outras bezerras o negócio dele é esse aqui olha um jatobal que lá é um uma árvore cerrado então o negócio dele é esse é compras bezerra do produtor de leite que está desmamando recria elas aqui a pasto né quando um pasto bom bem verdinho braquiária novo bem reformadinho né elas crescer bem o ano que vem ele vende ela no vilha e compra outras bezerras então esse é um tipo de negócio aqui na roça tem outros que compra o macho compra o macho recria e vende para o produtor que engorda então nós temos aqui o tirador de leite o produtor de leite nós temos o que compras bezerra fêmea nós temos que compra bezerro macho nós temos o que engorda no confinamento os bois então é tem várias maneiras você ganhar dinheiro com gado sabe você não precisa exatamente seu criador você pode ser só recriador só então tá aí nesse vídeo aí é a palavra abarta o vídeo de inscrever-se clique em cima dela inscreva no canal e torne-se um membro todo dia você receber um vídeo meu aí nós mostramos coisas aqui da roça Deus acima de tudo eu seja louvado confia no senhor o mais ele fará